Olá, hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2024. Eu quero hoje tratar da tentativa de censurar as defesas das pessoas que teoricamente agridem membros do Supremo Tribunal Federal. Quero também comentar os cortes nas verbas do Ministério da Saúde e os índices de inflação maquiados que levam o governo Lula a hecatombe na popularidade e lembrar que o Lula chamou a turma da Dilma Rousseff, que a levou ao impeachment, para discutir o plano energético, a eletricidade do governo federal. Mas é isso mesmo. Nesta quinta-feira, dia 11 de abril, eu quero contar para vocês que o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o Beto Simonetti, repetiu a saga do grande Raimundo Faure e de outros ilustríssimos presidentes da Ordem ao pedir, ao apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, um PEC, para assegurar à advocacia o direito de realizar sustentação oral nos tribunais, especialmente no Supremo Tribunal Federal. A iniciativa é porque Alexandre de Moraes proibiu o advogado Alberto Toron, dois grandes advogados, Alexandre de Moraes e Alberto Toron. O Alexandre de Moraes Toron apresentasse a defesa de um cliente dele e o Toron então resolveu apelar para o Congresso para mudar a Constituição e permitir o lógico. Imagina o seguinte, eu vivo aqui reclamando, tomando a palavra do meu querido amigo Walter Faganiero Mayerovich, que o Supremo eleva todo mundo é o primeiro nível para eles julgarem. Não existe mais primeira instância no Brasil a não ser em crime comum. Os chamados crimes políticos, principalmente a questão da censura, da ditadura e tal, esses vão todos para o Supremo. Agora, não querem que o réu desses crimes nem julgamento, no caso, por exemplo, o Alexandre de Moraes é a vítima, é o provocador do processo, não é o Ministério Público, é o juiz sem nunca ter sido o juiz, é o carrasco, é tudo. É ele que decreta a pena, é ele que manda o cara para a cadeia, um cara morreu na cadeia um dia desse, por incúria dele. E tudo bem, não tem direito sequer à defesa prévia. Isso aí é o fim da picada, eu estou de acordo com o Simonetti, acho que realmente é necessário recorrer ao Congresso, uma vez que não houve uma compreensão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao pleito dele. mudando de poderes, eu direi que o governo Lula cortou verbos do Ministério da Saúde e de universidades e da educação básica. 4 bilhões de reais cortados de verbos para atender o clamor de que é preciso haver um controle na dívida pública. Tudo bem, a razão é lógica. Agora, meus amigos, e o orçamento secreto? O orçamento secreto não tem nenhuma razão de ser na democracia. O orçamento tem que ser público. Público! Público! Tem que ser conhecimento de cada cidadão, viu? Dona Carmen Lúcia, seu Alexandre de Moraes, seu Luiz Fux, seu Luiz Roberto Barroso, orçamento público! Se não, isso aqui não é uma república. república é coisa pública. Pois é isso mesmo. Então, o caso seria cortar as verbas para o orçamento secreto lá do centrão do Artulira. Mas não, o governo Lula cortou verbas do Ministério da Saúde e bolsas em universidades e da educação básica. E aí, reclamam que o Brasil tem analfabeto demais. Eu acho, particularmente, que hoje foi divulgada aí uma avaliação negativa, média, do governo Lula em quatro estados importantes, eleitorais importantes. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. A condenação superando a aprovação, o aplauso, né? Isso está fazendo o Lula ir firme em cima dos seus ministros, como se a culpa fosse deles. A culpa não é deles, não. A culpa é do governo, ou melhor, do desgoverno, metade do qual é ocupado pelo PT de Lula, outra metade pelo Artuli, e pelo centrão de Artulira, né? Ele agora faz muita fé, né? Sem trocadilho nenhum. A fé no Brasil, que é um slogan que a Secretaria de Comunicação do governo, dirigida pelo Paulo Pimenta, que em Pimenta não tem nada, é Paulo Caldo Fino, né? Vai fazer uma campanha para ver se anima a opinião pública a favor do Lula. Não é por aí, não. Por exemplo, ontem, quarta-feira, 10, foi divulgada a nova inflação. Ah, grande entusiasmo. Os governistas, inclusive, queridos amigos meus, que eu tenho todo respeito por eles, ah, a inflação. Segundo a Quest, a inflação média de março foi 0,19. 0,19. Eu vou ao supermercado todo dia fazer compras. Todo dia aumenta. E o Márcio Poshman, militante petrista e maquiador nas horas não vagas, nas horas ocupadas, né? Transforma os índices de tal jeito que fica uma grande esperança no governo. E o Lula vai caindo, vai caindo como a Dilma. A Dilma caiu, 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 até que foi derrubada, né? Houve o impeachment. Segundo o site Poder 360, o Lula chamou o time da Dilma, por falar em Dilma, né? Para cuidar da questão do setor elétrico. Eu quero lembrar que desse grupo de especialistas ouvidos na reunião do Planalto, quatro são atores envolvidos na medida provisória 579-2012, que acabou quase quebrando o setor. E não quebra o Brasil, porque um país é inquebrável, mas chegou perto. De qualquer maneira, derrubou a Dilma. O que derrubou a Dilma não foi o caranguejo Eduardo Cunha, não. Foi essa política da eletricidade, entre outras políticas impopulares, cegas e surdas da senhora Dilma Rousseff. Também nesse campo da impopularidade, eu quero lembrar que hoje o ministro Luiz Fux autorizou um inquérito para investigar o deputado Nicolás Ferreira, por chamar o Lula de ladrão. Eu sou muito amigo do Gilberto Natalini, ex-gereador e sou fã dele. E o Gilberto Natalini fez um comentário no Ex. Olha, eu tenho conta no Ex. E ao contrário de alguns coleguinhas que estão fugindo do Ex, eu estou no Ex. Não considera o Elon Musk herói de liberdade e coisa nenhuma. É herói da mentira, porque a mentira é mais atraente do que a verdade. Eu já lhe falei no vídeo de ontem, não vou repetir hoje. Mas a verdade é a seguinte. Gilberto Natalini que está certo. Se for prender todo mundo que chamou o Lula de ladrão, terá que transformar boa parte do Brasil num presídio. Boa parte não, Natalini. Grande parte. Grande Natalini. Bom, vamos falar de uma coisa dolorosa. A decisão do plenário da Câmara de manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão sem partido do Rio de Janeiro, enfraquece o Arthur Lira, que não vai poder mais ocupar a presidência da Câmara quando terminar o seu mandato em meados do ano que vem, daqui a um ano. E ficou em cima do muro entre a popularidade, a impopularidade e a ajuda aos amigos do peito, aqueles que votam nele. E o resultado é que muita gente da bancada bolsonarista votou contra a prisão do cara que mandou matar Marielle Franco. É muita insensibilidade. É querer realmente que o povo rejeite isso. O próprio Lula ficou meio ali balançando. Segundo o Bela Megada do Globo, deputados avaliam que Lira pautou a votação no timing errado e usou o episódio para fazer jogo duplo com os parlamentares e o Supremo Tribunal Federal, tensionando a relação entre a casa e a corte. Mas isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Quem votou a favor desse acusado de ser mandante do crime de Marielle, ele não tem nenhum amigo óbvio. É todo mundo louco para ele ser preso, mas nem todos têm coragem de dizer isso. Aliás, eu quero terminar esse vídeo aqui lembrando que esse mal-estar entre executivo e legislativo tem nomes e sobrenomes. Artur Lira, presidente da Câmara dos Deputados até 2025, disse que o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que será ministro enquanto Lula quiser, porque é da parte que cabe ao PT no latifúndio do desgoverno, é incompetente e desafeta o pessoal. Aí metiu com tudo. Política no Brasil é só personalismo, só vale o pessoal, o familiar no máximo. O pessoal, o familiar público, não, não tem não. É por isso que eu vou ficando por aqui, na esperança de que você me acompanhe e que amanhã esteja posto para ver nova gravação. Vou acabar aqui agora, direto ao assunto, em pé!